De volta Mulheres em Ação, hoje com a Fátima, não tem por essa elegância, esse doce de pessoa, né? A Fátima que tem consultório também, né Fátima? Sim, sim, eu tenho uma clínica. Como que é essa clínica? Essa clínica também, ela, essa é o Grupo Sanari, já tem 20 anos e ela também segue esses paradigmas que eu acredito, né? É um grupo multidisciplinar, então a área toda de saúde mental, como psiquiatria, neurologia, neuropsiquiatria, neuroplasticidade, a meditação, shiatsu, é uma clínica que tem assim, várias profissionais vendo a pessoa como um todo, né? Que é muito difícil hoje em dia, né? Hoje em dia, mas o nosso, trazer a faixa do Tencour aqui foi realmente assim um pedido do pessoal do Facebook, porque ela está presente sempre e ela tem tanta coisa daquele Facebook para contar aqui, além desse consultório que ela já faz toda uma agregação de pessoas ali maravilhosas, divertidas, e para encerrar, na verdade, esse bloco e esse programa, queria que você falasse um pouquinho lá das fofocas que você queria contar para a gente. Olha, pois é, essas fofocas assim, são interessantíssimas, porque eu, me surgiu uma ideia de começar uma historinha, e essa historinha seria assim, é, eu sou uma ovelha azul, eu sou diferente das branquinhas, então eu vou sair por aí perguntando quem eu sou, e daí surgiu, né? Nesses três anos, eu joguei essa historinha e gerou um livro, então esse livro retrata uma sociedade contemporânea, porque aparece de tudo, aparece quem tem toque, aparece quem tem pânico, aparece quem toma rivotril, aparece a crise da Grécia, aparece as fofocas da sociedade, as comidas refinadas, as histórias das favelas, então é um perfil enorme de várias áreas da sociedade. Mas assim, é interessante, né, que tem uma entrevistadora bem famosa de televisão, que eu não vou colocar aqui o nome, ela ama a senhorinha, tem vários grupos, eu pertenço a tantos grupos que eu não sei mais qual é que eu estou, mas de vez em quando, assim, aparece, me convida, eu bato papo de um em outro, desde os índios até os neurocientistas. Me colocam todos os grupos. Ótimo. Então, é interessante, ontem, tem o grupo da madrugada, da insônia, tem o grupo da insônia, então tem uns velhinhos que tem um grupinho de 70 a 90 anos, e eles me aceitam, eu vou lá. Então, o interessante, ontem, eu vou ter a liberdade de colocar aqui, porque eu estou me sentindo, eu estou em casa, né, de 70 a 90, é a idade. Então, essa jornalista colocou assim, gente, sabe que até hoje, eu não sei se eu, engolindo esperma, eu vou engravidar, pra quê? Aí, os velhinhos foram dormir, sete horas da manhã, estava todo mundo falando, eu acabei sugerindo, olha, então, já que é bom pra pele, você faz uma linha de esperma, skin, e pronto, já está resolvido o seu problema, porque acabou, teve médico participando, acabou com essa, que seria o melhor, realmente, investir, né, numa linha que é bom pra pele. Então, imagino o que aconteceu na noite com esses velhinhos, que eles estão dormindo. A história, a história, na verdade, tem a finalidade de que todos eles ficaram, é, teclando, conversando e passaram a noite, pra que não haja outra interpretação. Exatamente, porque, inclusive, eu trabalho com estresse, né, então, o nível de serotonina só pode beneficiar, né, então, eu contei uma historinha, assim, meia engraçada, pela, pela idade deles, né, que eles ainda têm isso, eles não estão ali abandonados, eles ainda questionam. E esse seu percurso, assim, o que foi mais engraçado até hoje, viver ali naquelas páginas? Até, mais engraçado? Mais engraçado. O mais engraçado, é, eu, eu, eu morro de rir, todos os dias tem alguma coisa engraçada, tem alguma frase que eu escrevo, eu não sei se eu tô psicografando alguém, que eu escrevo coisas maravilhosas, tem horas que dão branco, mas, assim, é, 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 é tudo tão bom que, um, engraçado, eu não sei, assim, é, 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 eu tô, eu, eu, tem sempre alguma coisa pra gente rir, interessante, é, uma socialite que entra botando uma foto de biquíni, quando tinha 18 anos, e hoje em dia ela tem 70 e tal, então, é um sucesso total, né, então, assim, aí começa a um, ao outro comentar, então, teve, assim, essa questão de entrar fotos mais, digamos assim, era proibido antigamente, biquíni, nudismo, então, hoje tá liberado, tá liberado, né, Então, essa, é, toda situação, é, eu acho que no mundo que entra, é, é, é política, é, é, é sexo, né, é, questão, o dinheiro, né, é, é, casamento, amor, é, dá muito ibope sempre, né, então, tem várias situações. Então, na verdade, nós vamos ter que encerrar aqui Para dar tempo de você Você que está aí Encerrando o Mulheres em Ação Corre lá no cantinho E vê se você pode estar tendo a felicidade De encontrar a Fátima Obrigada pela sua presença Eu que agradeço, Berilice Até a próxima, tchau, tchau